E olha só, gente, em fuga, criminosos abandonam arma de fogo em terreno na zona norte da nossa capital, Terezina. E de acordo com a Polícia Militar do Estado do Piauí, esta arma aí tem grande poder aí destrutivo, viu? Francisco Filho tem mais detalhes, quem se para pra geral é o Rafael. Vai! Policiais militares do 9º Batalhão conseguiram recuperar uma arma de fogo que tá aqui na mão do Sargento Januário, do 9º Batalhão. De acordo com a informação, não se sabe quantos indivíduos em um carro, aparentemente um Corsa. Criminosos estavam realizando assaltos no bairro Água Mineral, lá mesmo na zona norte. Ao serem avistados pelos policiais, eles empreenderam fuga. Os criminosos jogaram essa arma em um terreno baldio. Após perdê-lo de vista, voltaram nesse terreno baldio e encontraram ele. Esse revólver calibre .38 com munição especial. Francisco, munição especial sim. O porquê? Ela é diferente das demais. Ela causa um dano maior, no caso, nas vítimas. Infelizmente, esses criminosos não foram presos. O importante é que a arma foi apreendida juntamente com essas munições, munições que serviriam para a realização de assalto, ou também tirar vidas humanas, pessoas de bem, por conta de ações criminosas. As informações que foram lá, eles andavam assaltando. Informações. Não deu para a gente ver quantos tinha dentro do veículo, não. Só que o que a gente percebeu foi que eles jogaram um volume em um terreno baldio. Aí, quando não deu para a gente acompanhar os mesmos, a gente retornou ao local e encontramos essa arma de fogo, um revólver reforçado, que é a Leip 38, com seis munições especiais intactas. Munição, quando ela não é especial, ela é completinha. Completinha aqui o chumbo. Essa daqui, todas as duas são especiais. Uma de uma especialidade e outra noutra. Eu não sei informar qual a gravidade das duas, certo? Mas todas elas, essas duas aqui, são especiais e causam um dano bem maior do que a outra comum. Pode ser até uma vida, né, ou duas, que foi, que a gente conseguiu a arma, que essa arma ia tirar, com as munições dessas, né, especiais.